Ela citou, ela falou que deveria acabar com essas coisas de só família de tradição governar cidades. Eu também acho muito importante que isso acabe. Temos exemplos, Rafael Brito, forte. Você, Serteira, também faz parte de quem comanda a Birimbau. Rafael Brito. Nós temos um grande exemplo aqui na nossa cidade de que nós somos governados há décadas, vereador de mim, por quase as mesmas famílias. Poucas famílias governam o Birimbau. Entra a família de A, mas sai a família de A, entra de B, mas é da mesma linhagem. Vamos acabar com isso. Vamos colocar gente diferente lá dentro para representar o povo verdadeiramente. Pessoas que sofreram, que lutaram. Quem tem essa vida aí que eu comentei aqui agora, como a de Josi, ela veio do nada. E hoje está numa posição, graças a Deus, bem, estável. Nós não devemos ficar naquela de que só quem governa é quem tem dinheiro. Geralmente é assim, senhora presidente. Eu vou votar em quem tem mais dinheiro. Infelizmente, nossa mente, infelizmente, nossa mente ainda está pequena. Nós queremos nos apoiar nas pessoas que têm mais condições. Isso é verdade. Temos que mudar o cenário de nossa cidade. Por que não Beira de Lely? Por que não o vereador Didi, filho de Severo? Por que não Bruno Nery? Um representante maior do povo. Não só vereador, mas como prefeito. Por que? Por que não Marcelo? Por que não Marcelo? Só famílias de tradição da nossa cidade? Temos que acabar com isso.